Bom pessoal, bom dia a todos, todo mundo bem aqui, o pessoal se animou um pouco ontem à noite. Vamos começar esse nosso bate-papo, esse painel aqui vai ser realmente um bate-papo de mesa de escritório e falar um pouco das dificuldades, do apetite que o mercado tem para esse tipo de produto. É um produto inovador e aí eu quero passar aqui a palavra para os meus colegas, vou ficar aqui na função de mediador. E eu queria passar a princípio para a Juliana, que ela tem uma apresentação aqui para nos mostrar. É, a gente, eu em parceria com o Marcos, da ECTARE, a gente fez uma apresentaçãozinha bem rápida para introduzir o painel e aí no final a gente também preparou um videozinho explicativo do que a gente tem feito. Acho que eu vou levantar porque fica mais fácil. Vamos para o primeiro slide. A gente organizou a apresentação, a gente vai começar falando das barreiras, aqui numa visão macro do que a gente tem enfrentado de dificuldade para conseguir colocar esses papéis. É o que a gente tem ouvido dos investidores como argumento para não colocar dinheiro nesse papel que é bem recente e que a gente foi pioneiro aí na emissão. Então, uma das primeiras coisas que a gente escuta é sobre a exposição de caixa do projeto. Então, eu coloquei um gráfico ali embaixo, que é um gráfico, ele é um gráfico verdadeiro de um projeto grande. E aí a gente mostra o descasamento de caixa. Então, no começo do projeto, a gente vê uma exposição bem grande. Então, você tem desembolso de obra, o gasto com vendas, com marketing é bem expressivo e a carteira não acompanha isso. Então, a entrada de caixa é muito pequena frente ao desembolso. Por quê? Hoje, até então, não havia financiamento para o negócio. Então, a gente olha para o banco e a gente não vê linhas de crédito para esse tipo de negócio. A gente não está falando mal de banco de maneira alguma, mas é que o banco tem uma visão macro. Então, ele tem produto de prateleira. Então, a gente ainda não vê ninguém se aprofundando nesse tipo de negócio, entendendo a particularidade, os riscos e entendendo também que é um negócio bom e que tem mitigadores para esses riscos. Então, e apesar disso, que eu coloco financiamento direto, o empreendedor não tem financiamento e o cliente dele também não tem. Quando a gente olha as grandes incorporadoras, primeiro que a incorporadora tem o financiamento à produção e depois disso, de dois, três anos de construção, ela tem um desligamento via repasse bancário. Então, o cliente dela desliga a unidade dela com os bancos, com os próprios bancos e liquida essa dívida. E o empreendedor que está fazendo esse tipo de negócio, ele se financia e ainda financia o cliente dele por um grande período de tempo. Então, a gente vê 60, 80, 100, até 120 meses. Outro ponto que pega bastante é o nível de especialidade. A gente não está falando só de construir, entregar e ir embora. Então, a gente tem toda uma administração hoteleira e um acompanhamento desse cliente pelo tempo dessa carteira. Então, o empreendedor tem que estar perto do cliente dele por 10 anos, até 12, ou a gente vê até vendas maiores do que isso. porque os destratos são recorrentes. Então, a gente tem destrato no primeiro mês, destrato no primeiro ano e até destrato durante a vida dessa carteira. Então, isso é bem comum e é muito por conta do tipo de venda que acontece, que eu coloco ali, que é a venda de impacto. Ainda a gente vê aquele impulso na venda. Compra e no dia seguinte destrato. A gente tem um empreendimento que a gente acompanha o destrato dele diariamente. E aí, isso assusta bastante o investidor, porque na hora que ele emite o papel dele, ele tem lá, estou vendo uma carteira que me paga 500 mil reais por mês, que tem um fluxo de pagamento de 500 mil reais por mês. Eu emiti o papel, comecei o papel hoje. E daqui a pouco eu estou fazendo aportes nesse empreendimento para a construção. E daqui a pouco uma carteira que era de 500, ela cai para 400. E, na verdade, o incremento de aporte foi substancial. E ele não entende isso. Por que eu estou aportando e a minha carteira está revolvendo, está diminuindo? Tem dia que eu tenho 400, tem dia que eu tenho 500. E a outra barreira que a gente encontra é o histórico recente. A gente ainda tem poucas obras entregues e esse histórico recente gera incerteza. O papel é muito novo, não é? Então, essa alternativa de funding que a gente tem feito agora, que é o CRI ou uma CCB, enfim, para financiar esse tipo de empreendimento, ele é um papel novo no mercado. Apesar do CRI não ser um papel novo, o CRI, para essa finalidade, ainda mais para a construção, é um papel novo. E isso ainda, o desconhecimento do negócio gera incerteza. No próximo slide, eu quis até fazer um paralelo, fugindo um pouquinho do tema principal, com o CRA. Aqui, a gente vê um papel aí que já tem um histórico de 10 anos, diferentemente do nosso, que é o certificado de recebíveis para o agronegócio. Hoje, a gente vê que o agronegócio, ele é três vezes, representa três vezes o ramo imobiliário na composição do PIB. E, quando a gente olha o estoque de negócios feitos, a gente vê que o CRI, e aí aqui eu estou falando do CRI principalmente, de grandes construtoras, que a gente já tem um imóvel performado. Então, são aquelas emissões que a obra está entregue, o imóvel está performado, e é uma emissão de true sale, que a gente fala que é venda definitiva, que você vende o seu crédito. Então, aqui a gente tem, eu tenho essa comparação entre o CRI, o CRA já tem 10 anos no mercado, a gente olha como o agro é representativo na nossa economia, enfim, e ainda o desconhecimento do investidor que está lá na Faria Lima, ele ainda não sabe como o agro funciona, ele ainda tem o desconhecimento dele, de como é que funciona o processo da colheita, enfim, os prazos são diferentes, o papel é revolvente, a gente vê no agro papéis de 2, 3 anos em média. Então, papéis pulverizados, que é o que a gente faz quando a gente faz uma emissão de resort, que é um papel que é lastreado pela carteira desse empreendimento, os pulverizados hoje a gente vê no agro de 2, 3 anos, e a gente ainda vê papéis segurados por seguradoras AAA de fora, nem brasileira são. Então, e a gente consegue colocar papel de 2, 3 anos. A gente vai olhar no CRA papéis de 5, 6 anos, papéis corporativos de empresas listadas, de grandes multinacionais que emitem o CRA. Então, quando a gente olha para esse negócio que já tem 10 anos, a gente olha papéis de 2, 3 anos e ainda com muita dificuldade de colocar. E a gente vem com um papel, um CRI de resort, que é super novo, colocando um papel de 10, 12 anos, acompanhando a carteira. Então, eu quis fazer esse paralelo para vocês verem como a gente tem enfrentado grandes barreiras, mas tem conseguido colocar e apoiar grandes empreendimentos e viabilizar grandes obras, desde empreendimentos de 4 a 200 milhões. Obrigado. Vou passar a palavra para o Marcos. Bom, pessoal, bom dia. Aqui eu vou trazer um pouco da visão do mercado financeiro para esse segmento imobiliário, entrando depois no fracionado. Aqui eu vou trazer os números macros de taxa Selic, que é o que todo mundo conhece, e financiamento incentivado para o financiamento imobiliário, que são taxas reguladas ou barras incentivadas. Você pode ver que a Selic, na última década, vem oscilando bastante, nos últimos 24 meses caiu bem, mas você pode ver que ainda existe um spread, uma diferença muito grande em relação à queda da Selic ou à variação da Selic com o financiamento imobiliário, tradicional, que é o financiamento que o mercado financeiro todo conhece, as pessoas também conhecem, o público geral, e ainda assim tem esse descasamento grande. Mas, apesar de todo esse descasamento, dessa diferença em relação a essa taxa bem conhecida no mercado, o saldo de estoque imobiliário cresce desde os últimos 10 anos, a relação de financiamento imobiliário em relação ao PIB vem crescendo também, ano após anos, e onde eu quero chegar com tudo isso. Eu quero apresentar para vocês números ou segmentos que são muito conhecidos pelo setor, pelo investidor. E como isso pode afetar nosso segmento de fracionado ou multipropriedade. trazendo um pouco, descendo um pouco mais no ambiente mais estruturado. Se a gente for pegar alguns financiamentos de, por exemplo, aqueles são de veículo, você vê taxas de 17%, 18% ao ano. Do lado que tem uma Selic hoje, isso nos últimos 12 meses, uma Selic caindo de 8%, batendo 6,5%. Até descontos de duplicata, onde o credor não está muito preocupado com a saúde do seu projeto, às vezes nem sabe muito bem o que ele está descontando, mas a preocupação dele é quanto ele vai receber e descontando esse recebível, podendo chegar até 22%. E aqui, o que eu quero mostrar é nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, você teve inflação brasileira caindo bastante, você teve taxas de Selic caindo, você teve a expectativa do Brasil crescer, com meta de inflação, na verdade, a taxa de inflação abaixo da meta, e a previdência que deveria sair, mas a gente não sabe se vai sair. Onde eu quero chegar? A expectativa de 12 meses atrás era Super Brasil, vamos voar, vamos todo mundo crescer, são outros mercados. E mesmo assim, você vê taxas bem descoladas em relação à Selic, de 6,5%, que hoje nós temos. Nós vemos uma taxa futura, aqui com Selic, crescente nos próximos anos. E agora, falando um pouco de mercado compartilhado, que nós falamos bastante, o investidor vê esse segmento como desobjetivo, ele acha que tem um potencial grande, nós não vou entrar em detalhes do que já foi falado ontem, de economia compartilhada, de mercado crescendo bastante, hoje tem 250 bilhões de economia compartilhada no mundo, podendo chegar a 2 trilhões. E mesmo com essa taxa futura de juros crescente, a gente vê o mercado subindo, vê que o investidor vê que cada vez com mais apetite e interesse de entrar nesse segmento. Então, apesar de todas as barreiras que nós temos, que a Juliana já mostrou, de ser um segmento novo, de transformar esse projeto em um papel financeiro, que é mais estruturado, mais difícil de se entender, existe investidores interessados e um mercado todo com total interesse de explorar e desenvolver esse segmento. Agora, chegando à conclusão, qual é o apetite do investidor para isso? Como eu consigo transformar isso tudo que a gente falou de fracionado, vendas de impulso, tem que entregar, poucos projetos ainda foram entregues no Brasil, como investidor, como a gente consegue passar por tudo isso, essas barreiras, essa visão de um mercado crescente, pouco explorado no Brasil, mas pode ter um potencial gigantesco e como transformar isso para o investidor, que está longe. Bem ou mal, a gente não tem histórico. É um segmento novo no Brasil, é muito desconhecido, tanto o projeto imobiliário como o ativo financeiro, então, o mercado fica restrito. Nós temos poucos investidores. E quais são? Investidores qualificados e restritos. em profissionais, que são investidores que topam um pouco mais de risco, eles aceitam entrar no mundo desconhecido, mas, em troca, quer um retorno por isso e quer fomentar esse segmento. E o que a gente pode fazer para ele entrar? Gestão profissional. É muito importante você ter uma gestão estratégica, não só pensar em vendas, 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 ou, às vezes, só obra. Você tem que pensar no todo, você tem que pensar quem é o parceiro que eu vou estar fazendo, quando é que eu vou entregar, como é que eu vou entregar, qual é o planejamento, como está sendo o meu realizado em relação ao planejamento que eu fiz no passado. Tem diferença? Sempre vai ter. o mais importante é eu saber como o motivo e as explicações dessas diferenças que nós vamos ter, que é inerente a qualquer tipo de negócio. E o que é muito importante é entregar. O papel é bonito, vender é fantástico, você tem recebível, vai entrando em dinheiro, bem ou mal, aquela barriga é dolorosa no começo, você sabe muito melhor do que a gente. mas entregar a obra, entregar o projeto é importantíssimo. Quando você consegue mostrar para o investidor que esse projeto tem começo, meio e fim, apesar desse fim ser longo, oito, seis, oito, dez, às vezes até mais, mas ele tem fim e entrega, você consegue dar segurança para o mercado financeiro que isso não é sonho. isso aqui é uma realidade que é nova, mas está sendo construída e vai ser entregue. E o que é importante também, bom para o segmento, e você trazer investidores, uma diversificação. Você tem uma carteira muito pulverizada, você tem hoje empreendimentos ao redor do Brasil, e o que é isso é muito bom, você vê que não é algo pontual, só isso funciona aqui. Não, aqui no Brasil nós vemos, você sabe bem, projetos a todo lugar, nós vemos projetos no Brasil inteiro, e essa diversificação é muito importante, só demonstra como o segmento está se consolidando, está crescendo, e estamos aqui para transformar, traduzir tudo isso que nós estamos discutindo nesses últimos dois dias para o investidor. E como podemos ajudar? A Juliana... Conclui. O que a gente tem feito, o pioneirismo no segmento, obviamente que a gente enfrenta muita dificuldade, mas também a gente tem colhido bons frutos. Então, quando a gente emite esse papel, a gente quer que seja um papel bom para o tomador e bom para o investidor, porque é um casamento, e é um casamento de 10 anos, de 12 anos. Então, quando a gente olha esse papel, a gente, às vezes, entra no negócio para mitigar os riscos. Então, a gente vai ajudá-los a mitigar esses riscos para mostrar para o investidor que a gente tem um bom planejamento. quando a gente vai defender o rating de um projeto, de um papel, a primeira coisa são listar todos os riscos. Do lado, a gente vem com todos os mitigadores. Então, a gente vê, a gente gosta de falar de gestão, falar de vendas, falar de controle da carteira. Geralmente, a gente não assume a carteira. Isso é um negócio de vocês. Vocês vão tocar essa carteira, vocês sabem como administrá-la. O que a gente vai fazer é espelhar, mas a gente também pode ajudá-los com as recentes experiências que a gente tem tido. É superimportante que seja um papel saudável, eu sempre falo isso. Na verdade, é um ganha-ganha, é um ganha para todo mundo. Então, se é bom para o tomador, vai ser bom para o investidor. Se esse papel não for bom para o tomador, em algum momento vai dar problema para o investidor também e vai ser ruim para o investidor. A gente começou fazendo outros papéis, principalmente loteamento. Então, a gente já começou quebrando uma barreira, que era vir de um mercado também não atendido pelo mercado bancário em geral. E aí, a gente resolveu ser pioneiro no resort e financiar obras. Então, a gente começou a adquirir um know-how de empreendimentos diferentes e empreendimentos não conhecidos pelo mercado. Então, agora, a gente já consegue ter uma entrada diferente no mercado e já vir com um speech diferente. A gente já consegue provar que é um bom negócio. para vocês terem uma ideia, em dois anos, mais ou menos, a gente já colocou mais de 500 milhões em resortes fracionados. Na verdade, a gente está mais perto da casa dos 600, para ser bem sincero. Se não me engano, está em 580 de emissão da forte em fracionados. E a gente, hoje, tem um apetite de mais de um bilhão para colocar nesse negócio específico. Então, a gente tem grandes investidores que já estão com apetite para o negócio. Então, o que a gente quer? Bons projetos. E aí, eu não estou falando só de gente grande. A gente tem projetos de 4 a 200 milhões, então, a 150 milhões. Então, são bons projetos, bem tocados, bem geridos, com um bom estudo de mercado. Enfim, que tenham uma qualidade que a gente consiga depois acompanhar e entregar. Até hoje, a gente não teve nenhum problema nesses papéis, nenhum atraso de PMT. E a gente tem... A gente prova, a gente tem provado para o mercado que é um bom negócio. Ainda é incipiente, ainda tem poucos investidores e a gente já vê uma expectativa de um bi. imagina daqui a pouco. Então, é só a gente entregar um trabalho bem feito, todos nós juntos, que a gente consegue captar e captar bem e até financiar toda a obra via mercado de capitais. Obrigado, Juliana. Vinícius, conta para a gente um pouquinho como é que XP está olhando para esse mercado. Bom dia para todo mundo. Eu acho que, complementando o que a Juliana estava dizendo, eu acho que o mercado financeiro nada mais é do que sempre uma dinâmica de risco e retorno. Todos os produtos que o investidor olha, ele sempre vai botar na balança o que ele vê de risco naquele produto e quanto aquele produto oferece de retorno. Sabendo que, em determinado ponto de risco, não existe nenhum retorno que valha aquele risco que ele está correndo. E para produtos novos no mercado financeiro, a gente sempre tem que fazer um processo de educação para mitigar os riscos e oferecer um retorno que bata com o que o investidor está esperando. E acho que no fracionado é um trabalho que a gente tem feito dessa maneira há quase dois anos de um processo de educação. Em março, a gente liquidou o primeiro CRI via CVM476 a mercado mesmo, onde teve um processo de roadshow, acessando quase 60 casas da base institucional da XP e conseguimos colocar o CRI com sucesso, o CRI que está na Forte Sec como securitizadora. E aí eu queria fazer um paralelo aqui a outros cases que a gente tem dentro de casa que são comparáveis com o caso do fracionado. O caso da própria XP é parecido, eu estava até conversando com o Escobar, que é o sócio da General Atlantic, que é um dos nossos investidores que saiu agora no Rio do Itaú. Ele estava comentando que quando a Dia entrou na XP, o modelo da XP que é baseado em agente autônomo tinha um risco enorme, contingencial, que ninguém sabia se as leis trabalhistas iam vir em cima da XP e falar assim, você vai ter que botar todo esse monte de agente autônomo, CLT, e acabou, a XP acabava do dia para a noite. Mas foi uma aposta e os riscos que a General Atlantic, a Actis e o Itaú enxergaram no modelo, os mitigantes que eles enxergaram para os riscos faziam sentido para o retorno que era oferecido. Então, eu acho que o mercado financeiro vai ter sempre uma dinâmica de risco e retorno, sendo que você vai ter sempre que fazer uma aposta, você está sempre fazendo uma aposta acreditando que os riscos estão mitigados. A gente tem um outro case dentro de casa que é o case do Burger King. Há três anos atrás a gente fez um cra para o Burger King lastreado em carne moída que ninguém acreditava. Como é que você vai botar um cra? Um cra só existia cra de soja, de batata, você vai fazer um cra lastreado na carne moída do Burger King. A gente fez, colocou 300 milhões de reais para dentro e isso culminou num relacionamento super bom que a gente desenvolveu com a companhia e acabamos trabalhando no IPO deles no ano passado. Um outro case interessante que a gente tem dentro de casa é a própria Light, a companhia de energia distribuidora. A Light, que era uma companhia totalmente dependente de banco, tinha financiamento super caro, um passivo super estressado. A gente fez um trabalho de mercado de capitais e aí, só fazendo um parênteses, que esse é o DNA da XP, é levar acesso ao mercado de capitais para as empresas, porque o modelo brasileiro de concentração bancária é uma bizarrice que só acontece no Brasil. Você tem empresas totalmente dependentes de um passivo bancário, dá qualquer estresse na economia, a metodologia de análise de crédito do banco muda, a empresa perde acesso ao banco. E não é assim que funciona no mundo inteiro. No mundo inteiro é uma dinâmica de mercado de capitais. Se você tem acesso ao mercado, você tem. É um acesso profundo e perene. Não tem mudança de metodologia ou encarteiramento de operação igual acontece no Brasil. Então, dito isso, é um esforço que a XP tem feito de dar acesso ao mercado de capitais, mas esse acesso ao mercado demanda um roadmap que é, no começo, mais tortuoso do que simplesmente encarteirar uma operação no banco. Isso se reflete nas taxas que você acessa o mercado. Primeiro, porque você precisa chamar o investidor para mostrar o seu modelo de negócio. Você precisa dar retorno, dar yield no começo para mostrar que o seu modelo de negócio efetivamente funciona, que você vai entregar e, à medida que você faz isso, a dinâmica de mercado de capitais por si só, ela tende a um barateamento de custos. À medida que você tem investidores entrando no papel que estão performando, estão, como a Juliana falou, a gestão está sendo bem feita, as PMTs estão sendo pagas corretamente, os investidores se falam. Então, à medida que esse modelo de negócios ou o próprio nome da empresa começa a ganhar perenidade no mercado, o acesso fica quase que revolvente. E o que a gente fez com a Light foi um processo muito parecido. A gente foi na mercado com uma debênture cara, oferecendo yield alto para o investidor, trouxemos 13 casas, 13 assets médias para aplicar, que são esses investidores que você estava mencionando, os investidores institucionais, eles têm um apetite para risco maior. É um cara que sabe analisar o papel, é um cara que vai olhar toda a documentação, toda a modelagem a fundo, e ele sabe o risco que está correndo e ele exige um yield maior por isso. É diferente, por exemplo, do investidor pessoa física, que é uma distribuição 400, etc., que não consegue mensurar o risco tão bem, logo ele topa tomar taxas mais baixas por um papel mais seguro. Então, com a Light foi exatamente isso, a gente foi primeiro com uma debênture a mercado mais cara, só com institucionais, a gente fez em seguida, seis meses depois, uma NP para eles como um take-out daquela debênture um pouco mais barata, já saiu, só dando ordem de grandeza aqui, a primeira debênture foi um CDI mais cinco, depois a gente veio com uma NTNB mais dois para eles na NP, e aí agora, recentemente, a gente acabou de liquidar um FIDIC via CVM400 de 1,4 bi de real a CDI mais 0,8 para a Light. Então, assim, resolvemos o problema de passivo da empresa, um passivo granular, um passivo pessoa física, revolvente, então, assim, só fazendo esse paralelo, eu acho que no fracionado é a mesma coisa, a gente tem um processo de educação do investidor, então, era uma indústria que há poucos anos atrás não acessava o mercado de capitais, hoje em dia começou a acessar, a gente na XP acredita muito no modelo de negócios, muito baseado no que a Juliana falou, acho que a principal dificuldade que a gente teve aqui foi mostrar para o investidor de que eu não estou falando de uma incorporação comum, é um outro business, então, tem destrato, sim, tem destrato, faz parte do negócio, o X da questão aqui é como esse destrato é gerido, como que o VSO da venda vai se comportar, como que o crescimento de preço da carteira vai se comportar, como que o back office da empresa faz a gestão do recebível uma vez que ele está vendido, qual que é a relação da comercializadora com o incorporador, existem conflitos de interesse e não existem, acho que são esses os pontos que estão sendo explicados para os investidores e o investidor à medida que ele entende a qualidade da carteira e aonde ele está colocando o pé como funciona o business, a gente tem tido sucesso em colocar os papéis. Na XP, a gente gosta muito do modelo de negócios, a gente está fazendo uma aposta, colocamos capital próprio nesse último CRI que a gente fez, temos apetite para fazer mais operações, hoje na XP, a audiência que olha para essas operações são duas, um, os nossos clientes institucionais, que são esses mais faixa preta, como eu falei, o nosso Head Fund, hoje dentro da base de custódia da XP, a gente tem 150 bi sobre custódia, desses 150 bi, 20 são gestão nossa dentro da nossa asset da XP gestão e dentro desses 20 bi a gente tem 1.5 bi dentro de um Head Fund chamado XPCE, é um Head Fund com mandato amplo de investimento, é esse Head Fund que tem investido nas operações de fracionado, mas o grande sonho aqui é a gente fazer um trabalho, como eu falei, que a gente fez com a Light, é sair só do institucional, sair do Head Fund e um dia, quem sabe, colocar uma CVM 400 para a pessoa física, um produto mais barato, porque a gente já tem uma série de mitigantes, a gente já tem track record para mostrar que, sim, eu posso colocar o produto na pessoa física que eu não vou ter problema, mas, de novo, é um trabalho que vem sendo construído a quatro mãos entre nós e vocês e o que a gente depende só são dos bons resultados e das entregas que foram prometidas. Maravilha, obrigado, André. Conta um pouquinho para a gente lá na Riviera, como é que vocês estão olhando também para esse setor. Olha, primeiro, obrigado, que é o segundo ano que a gente está aqui junto e para dizer que foi um sucesso a parceria até então. A gente está esse ano, a gente acaba sempre achando que é pouco, mas 500 milhões em qualquer modalidade de investimento no Brasil hoje é muito dinheiro. E o mercado, o mercado de capitais no Brasil sempre foi organizado para os grandes. Então, a gente ouviu falar de light, sadia. Então, o mercado de capitais está acostumado com esse nível, com esse padrão de informação. E esse é o desafio da gente. Esse é o nosso desafio. É a gente tentar nas empresas, nas nossas empresas, conseguir um grau de excelência que se assemelhe, que se equipare ao que eles estão acostumados a ver. O mercado de capitais não vai parar para entender o que está acontecendo com a gente. Obviamente, ele o faz, porque as taxas de juros são muito grandes, os riscos são altos. Dentro dessa modalidade, a gente tem um lastro imobiliário, muitas vezes. A Juliana e o Marcos mandaram muito bem na apresentação deles, até para demonstrar que o crescimento é expressivo. Quando a gente compara com o C.R.A., como a Juliana colocou, você vê que um setor que é novo ainda expressivo perto do C.R.A. a Faria Lima, como ela colocou e colocou muito bem, não está acostumado, não para para entender outros tipos de ativos, que a gente chama de estruturados. Ela não para para ver isso, para ela tanto faz. Ela está comprando taxa, está comprando padronização. Essa é a palavra que eu queria colocar. Mas o importante, eu acho que até para a gente começar, até porque os nossos parceiros cobriram grande parte, eu queria lançar o desafio de como é que a gente estrutura o nosso papel, porque a Juliana está corretíssima. Como é que ela faz um bom papel? E eu vi aí nos corredores, a gente conversando nos cafés, como é natural do brasileiro, a gente é super crítico do projeto de terceiros. A gente sempre acha que o projeto do outro tem uma série de defeitos. Mas se a gente conseguir padronizar dentro dessa sala, o que seria suficiente para que cada um de vocês investisse no projeto do outro? A gente teria evoluído um monte aqui. Esse é o nosso problema. O que falta? Os senhores são um mercado financeiro para a XP. A XP abriu esse mercado e todos os senhores são investidores de peso, investem em imobiliário, estão lá rodando, colocam o dinheiro a risco. Por que os senhores não investem no projeto do vizinho? O que está faltando no projeto do vizinho para tornar ele interessante o suficiente para vocês investirem? É isso que a securitizadora faz, é isso que a gestora faz. O nosso trabalho é tentar padronizar o projeto para que seja seguro. Então, aquelas críticas que os senhores fazem quando analisam um projeto são as críticas que a gente tenta fazer para que o projeto funcione. Bacana, obrigado. Eu queria lançar uma pergunta aqui para vocês, que a gente tem ouvido bastante. Para antecipação de recebível, ou seja, para investimento no infield no projeto, qual o melhor modelo? Seria o timeshare ou a propriedade fracionada? Eu queria lançar para vocês essa... Eu acho que, assim, da perspectiva de mercado, o fracionado tem... E aí, falando de como a gente estrutura o produto, ele é bem diferente do timeshare por alguns pontos. Eu acho que... A gente teve um trabalho aí que a Juliana participou, inclusive, junto com o PGA para fazer a estruturação do último CRI que a gente colocou no mercado. E, assim, a gente fez um contrato de sessão de quase 100 páginas com uma estrutura para mitigação de risco da carteira muito grande, baseada toda na matrícula que você tem do primeiro matrícula unificada e depois uma matrícula fracionada dos imóveis. E esse lastro do contrato de compra e venda e ter essa segurança hipotecária da matrícula é muito importante para o CRI. Então, eu acho que, assim, o fracionado está um passo à frente ainda do timeshare para fins de captação pela segurança do recebível. Acho que a gente tem aí, claro, a lei APL 54 que vai vir ainda para definir exatamente federalmente como é que vão ser os entendimentos dos cartórios da unificação da matrícula. Porque isso tem uma importância grande na hora de você construir a garantia hipotecária, mas ela ainda dá mais segurança do que o timeshare. Então, assim, eu acho que para um CRI ainda seria difícil usar o timeshare para fazer. E aí, isso automaticamente, de novo, voltando àquela dinâmica disso, o retorno reflete em taxa automaticamente. Não sei se você tem uma visão diferente. Não, eu penso igual. Eu acho que quando a gente tem, até pela qualidade da venda, porque quando a pessoa compra e ela tem uma fração daquele imóvel, a propriedade daquilo, eu acho que até a gente consegue ter uma visão diferente na venda. Eu estou comprando um pedaço de alguma coisa, que é não só um direito de uso, mas a gente está estruturando um papel que é de timeshare. Então, assim, existe viabilidade para tudo. Voltando a bater na tecla, um bom projeto, bem feito, com credibilidade, a gente consegue colocar esse papel. Então, a gente está estruturando um papel de timeshare, mas a grande maioria, quando eu falo que eu coloquei mais de 500 milhões nisso, eu estou falando de fracionados. Então, a gente tem uma facilidade maior em colocar fracionado, mas timeshare também é viável. Ainda nesse ponto, o timeshare, na hora que você vende a cota, o imóvel permanece, vamos chamar assim, no SPE, do incorporador, não seria uma garantia melhor do que a fração ideal, porque na hora que esse investidor for executar, ele executa a unidade, ele não executa uma fração da unidade. Perfeito. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de empreendimento em treque. Então, quando a gente olha o empreendimento já entregue de timeshare, a gente consegue, a gente já tem aquela garantia toda constituída. Então, a gente coloca aquilo como garantia da operação e aí é um papel forte. Ou seja, é mais difícil você fazer ele greenfield, então? Só funciona? Você só consegue dar falta para ele? Não só funciona, mas é mais fácil eu fazer ele quando ele está entregue. Quando eu estou falando de obra, e aí eu vou ter que, colocar cada fraçãozinha no meu negócio, isso é mais difícil. Então, quando a gente pega a AF da SPE, é porque a gente não está preocupado em executar a garantia real, a gente está preocupado em terminar a obra. Então, quando a gente pega a AF da SPE, é porque eu não emito um valor menor do que o valor de obra. Por exemplo, se você tem um custo de construção de R$ 50 milhões, eu vou emitir um papel de, no mínimo, R$ 50 milhões. Isso não significa que eu vou precisar liquidar R$ 50 milhões, mas eu vou ter que emitir. Porque, se o empreendimento não for entregue, eu vou assumir a SPE e vou entregar o empreendimento. Eu tenho aquele recurso já separado para terminar a obra e entregar o empreendimento. Por que eu faço isso? Porque qual é a minha garantia do meu investidor? É aquele fluxo de pagamento do comprador da unidade. E, se eu paro a obra, se eu deixo de entregar, se eu atraso muito, é aquela carteira que é a garantia do meu negócio e ela vai minguar. Consequentemente, isso vai defaultar o meu papel. Então, é muito importante a gente entregar a obra. É só complementando aquela primeira pergunta. A pergunta anterior é o Subtime Shell fracionado. para a gente da Hectare, que tem um foco mais no Greenfield, na verdade, não tem muita diferença. Obviamente, o fracionado hoje tem criado um pulso maior, tem conseguido colocar mais papéis no mercado, mas, para a gente, o que é importante é o modelo de negócio. É importante que o projeto seja bom, que seja feito por pessoas que têm capacidade de execução, de entregar esse projeto até o final, independente se for Time Share ou fracionado. Então, para a gente, a gente vê com bons ordens, os dois segmentos, porém, com uma boa capacidade de execução e um modelo de negócio muito bem feito. É, com a Riviera, a mesma coisa, vale o Time Share ou o fracionado, mas eu queria falar um pouquinho só sobre o Time Share, porque a informação é fundamental para nós. O mercado financeiro, embora esteja embutido na taxa de juros do risco, esse é um risco que nós estamos falando como uma matriz de precicação de mercado. Ninguém está aqui para correr risco. não é esse o projeto. A gente tem que minimizar ao máximo esse fator. Então, a informação, está aqui, eu estou sentado à minha frente, da Jam, que faz a gestão dos créditos de Time Share, e isso é fantástico que a gente consegue com ele entender o perfil da carteira, o histórico da carteira. O que está acontecendo? E se eu sei que eu tenho uma recompra ou que eu tenho um retorno de 50%, eu vou desenhar um papel que esteja a 30%. Ou seja, eu não posso correr o risco no limite da não execução de uma obra. Quando isso for acontecer, o que a gente tem conseguido fazer agora com algumas seguradoras internacionais, até cito o nome de Euler Herms, que é uma das maiores seguradoras de crédito no mundo, a gente está colocando dentro dos nossos projetos o seguro performance, o seguro de crédito, o seguro de vida, o seguro quebrar. A gente está tentando colocar isso, embora aumente um pouco o custo de operação, é verdade, mas eu tiro aquela dúvida. Ou seja, se por acaso o André não entregar, a seguradora que tem um balanço AAA internacional vai entregar. Então, a gente tem, para melhorar a visibilidade dos nossos produtos no mercado, a gente tem embutido os seguros das mais diversas sortes. Eu só queria fazer um parênteses, a gente tem olhado algumas operações com o seguro, eu acho que o completion bond é um negócio interessante de se olhar, apesar do custo dele ser bastante relevante. Mas, de novo, acho que o seguro aqui é a última das soluções, investidor não gosta de confiar no seguro. e do nosso lado, a gente até, na última operação que a gente fez, a gente cogitou colocar o seguro, mas o feedback que a gente teve foi, seguro ou não, não é isso que vai me fazer decidir colocar o investimento ou pagar menos, ou aceitar menos yield pelo investimento. De novo, é análise do business, de quem está fazendo a gestão, de como aquela carteira, de como aquele destrato que existe vai ser tratado e como que o histórico deve ser projetado para frente. Então, acho que é exatamente nessa linha. Bacana. Entrando agora, falamos um pouco do modelo de negócio, vamos entrar agora na estruturação de uma operação dessa. Qual é a estrutura de garantias que vocês estão utilizando nessas operações? Seja de colateral, de garantia real, qual é a estrutura? Bom, acho que do nosso lado, acho que a primeira de todas é a sessão fiduciária dos recebíveis e aí a gente precisa ter um mínimo de behave da carteira para a gente conseguir ver como é que essa carteira se comporta. Você tem que ter um histórico já. Pelo menos alguma coisa de histórico para conseguir entender. Acho que depende de empreendimento para empreendimento, a velocidade que foi vendida. Tem empreendimento que um ano vendeu 100% ou em 12 meses eu tenho um histórico excelente da carteira para fazer uma operação. Depende muito da velocidade com que os recebíveis estão sendo vendidos. Então, primeiro, a sessão fiduciária dos recebíveis. A gente coloca uma alienação fiduciária das cotas da SPE. E aí, de novo, essa alienação fiduciária é muito mais uma garantia moral do que uma garantia realmente que a gente quer executar. Ninguém quer ficar com a SPE na mão, não tem investidor nenhum que sabe fazer fracionado, que vai querer terminar a construção de um hotel e gerir uma carteira de recebíveis. É uma garantia moral que você tem para falar, se der tudo errado, eu vou ter que assumir isso daqui e fazer liquidar de alguma maneira. Então, alienação fiduciária das cotas da SPE. A gente pede, geralmente, um aval dos acionistas, se são pessoas físicas, pessoas físicas, se são as empresas, um aval das empresas. Além disso, na última operação, a gente criou um mecanismo de garantia hipotecária que foi bem interessante. Acho que a senhora que vier ao entendimento da PEL 54, a gente vai quase que descartar essa necessidade, mas é uma garantia hipotecária que você... Então, quando você faz a operação, você tem uma matrícula unificada. Estou falando de projeto Greenfield aqui. Você tem uma matrícula unificada do terreno que depois vai ser desmembrada no Abitse em matrículas individuais do apartamento e, se for entendimento local, em matrículas individuais de cada uma das cotas. E a gente tem uma hipoteca dessas cotas. Aí, aqui, entra numa questão complexa, jurídica, de como é o entendimento da validade dessa garantia pelo fato de você ter... Vou te dar um exemplo aqui. Um apartamento fracionado em 25 cotas. Se uma das cotas já pagou todas as parcelas, automaticamente, em alguns lugares, o apartamento inteiro está liberado, mesmo que eu tenha uma outra cota e na de implante. Então, isso é uma das questões que preocupava a gente. Tivemos que fazer uma estruturação de um covenants de fundo hipotecário. Enfim, acho que nem vale entrar muito em detalhe, mas, à medida que a gente tiver a PL 54, isso vai ser uma das garantias também, a garantia hipotecária das cotas individualmente. Eu acho que são essas as garantias principais aqui do... Tem de colateral de carteira que vocês têm utilizado em média padrão. A gente pega a seção fiduciária da carteira toda, geralmente, para fazer a operação. É um mecanismo que a gente olha, que a gente chama de QMM. Então, eu tenho sempre uma conta centralizadora da operação onde todos os recebíveis da SPE obrigatoriamente têm que passar por essa conta centralizadora, gerida pela securitizadora. E aí, é um mecanismo de piscininha. Então, eu tenho lá uma PMT mensal de 25, por exemplo. Eu tenho que ter sempre um overcolateral de fluxo passando mês a mês na carteira. Então, segue uma sequência de medição, digamos assim. Então, a gente mede a piscininha quanto tem de recurso alguns dias antes da PMT, cobrir o covenant, um ponto ou duas vezes, por exemplo, na PMT, ok, a gente tira a PMT e repassa o restante dos recursos para o empreendedor. Então, é nesse fluxo que funciona a conta centralizadora. Além disso, tem o fundo de obra, a constituição do CRI. Isso é importante mencionar. Não é sempre que a gente levanta o dinheiro e todo o dinheiro automaticamente vai para a mão do incorporador para ele fazer o que quiser com o dinheiro. É uma constituição de fundo de obra, geralmente trancheada. A gente faz uma operação trancheada de acordo com a curva de obra, ou seja, quanto ele vai ter de desembolso de capital durante o período de obra. E esse fundo de obra reembolsa o incorporador mediante medição. Então, a gente tem sempre uma empresa de engenharia terceira contratada que vai lá no empreendimento mês a mês, mede a obra junto com o engenheiro, falou, foi gasto X milhões de reais, o fundo de obra vai lá, reembolsa o incorporador e ele pode usar esse dinheiro para custear o próximo mês, por exemplo, de obra. À medida que esse fundo de obra vai acabando, a gente traz a próxima tranche e integraliza-la novamente. Então, é mais ou menos assim que funciona. Esse desenho ficou bem interessante porque ele diminui o carrego negativo. Porque, se você pensar, eu tenho um projeto Greenfield aqui que vai me custar, sei lá, 150 milhões de reais. Se eu dou 150 milhões de reais para ele com todo o juros já desde a partida em D0, você não consegue deploy 150 milhões de reais em 3, 4 meses. Você tem um tempo. Esse dinheiro fica queimando na conta. Então, a gente fez uma operação trancheada exatamente para minimizar o custo da operação. Então, ficou bem interessante. Ela meio que segue a curva de obra. Desse jeito que a gente tem feito as operações de CRI. Juliana. Vou só complementar. Essa estrutura de tranchear é muito eficiente. e a gente começou a querer copiar o plano empresário. Então, por que a gente não tem, não tinha o plano empresário para esse tipo de negócio? E aí, a gente conseguiu viabilizar dessa forma via emissão de tranches. O mercado de capitais não consegue ser tão eficiente. Então, eu não vou conseguir fazer tranches mensais, por exemplo. Dependendo do projeto, se for um projeto gigante, pode ser que sim, mas geralmente não. Mas a gente já consegue uma eficiência grande trancheando esses recursos. Por que isso é muito novo no mercado, tranchear? Porque quando a gente emite um papel, geralmente, a gente faz melhores esforços. Então, sai captando. E é o ideal que capte tudo na cabeça para não ter nenhum problema daqui a pouco e faltar recurso. o que a gente consegue? Como a gente tem conseguido dar firme de colocação em todos esses projetos, o dinheiro já está separado. Então, esse dinheiro separado, a gente vai desalocando de outros investimentos e alocando no projeto conforme o projeto vai andando. Isso é uma eficiência muito boa para vocês. É uma vantagem muito grande para vocês. Então, a gente consegue ter uma eficiência financeira no projeto muito legal. um outro ponto que eu queria complementar do Vinícius, que foi muito bem colocado, ele fala a gente geralmente pega a alienação fiduciária da carteira inteira. E por que a gente faz isso? Porque a gente não quer carimbar o recebível. Por exemplo, lá eu tenho esse e esse recebível. A gente tem uma carteira com um destrato muito grande. Então, daqui a pouco, eu já vi colocações no mercado que tinha isso. Então, se destratou, tem que recomprar. Poxa, você vai recomprar um crédito de fracionado, daqui a pouco o empreendedor tomou 10 milhões e está recomprando 10 milhões daqui a um ano. É uma loucura isso. Então, não dá para fazer isso. Ou trocar. Aí, depois ele pegou o outro crédito dele e adiantou de outra forma. Ele não tem um crédito para colocar no lugar. Então, o que a gente faz? A gente pega a carteira inteira, a carteira inteira está cedida e se estipula um overcolateral mínimo. Está dado esse overcolateral. A gente estuda o behavior da carteira e entende qual tem que ser esse overcolateral. Dado esse overcolateral, a gente pode até prever emissões futuras até além das obras. Por exemplo, eu tenho uma obra de 50 milhões e tenho uma carteira de 200 milhões. Quando eu trago isso para valor presente, eu vou ter uma obra de 50 milhões frente a uma carteira a valor presente de 100 milhões. Ao invés de eu emitir só os 50 milhões para a obra, eu posso emitir os 100 milhões. Eu não vou liquidá-lo. Então, conforme a carteira vai performando e ela vai crescendo, eu liquido isso no tempo. Então, entregou a obra, a obra está entregue e eu quero mais recurso para fazer outra coisa, eu posso liquidar via aquele empreendimento porque eu estou com toda a carteira dentro de casa e essa carteira ela é saudável e ela está me dando overcolateral que permite que eu faça novas emissões. Vocês estão vendo que a particularidade toda da estruturadora, todo mundo conversando, que isso é muito complexo. A gestão desse volume de ativos revolving na carteira, isso é muito complexo. Isso não é uma coisa simples. Muitos dos senhores nem entendem a parte da venda do fracionado lá na ponta. É complexo. O cara vende, destrata. Eu vi gente falando que o contrato é complexo. Se é complexo para os senhores, imagina para a gente que tem que entender que as pessoas entram e saem naquela velocidade. Então, como é que a gente faz isso ficar mais previsível? Uma das alternativas da Riviera é sempre deixar um colateral maior. É deixar uma folga na carteira, porque os problemas sempre vão ocorrer, mas que a gente consegue zerar, setar isso dentro das carteiras das reservas e não deixar isso transbordar. Eu acho que tem, além do ponto da segurança do investidor com o overcolateral, tem um problema intrínseco ao CRI, que é o entendimento da CVM, que é a revolvência de lastro. Então, assim, diferente do CRA, por exemplo, que eu posso trocar lastro, ou seja, vamos supor que eu emitir um CRA com 100 milhões de lastro em soja. Eu posso trocar por outro recebível de outro pacote de soja sem problema nenhum. O CRI, não. O CRI, eu parti com um determinado número de recebíveis, eles são já, vamos dizer assim, tagueados para serem os recebíveis daquele CRI. À medida que você vai tendo o destrato de lastro, você não pode colocar mais lastro. E aí tem um entendimento da CVM aqui, que não é nada escrito na pedra, mas se eu chego num determinado nível que eu tenho menos lastro do que o tamanho da operação, com 70% do lastro do tamanho da operação, eu tenho um problema, eu desenquadro do CRI. E aí, se eu distribuir isso como um CRI para a pessoa física, por exemplo, o produto desenquadrou. Então, é um problema seríssimo. Então, é uma questão bem técnica, não sei até se vocês pegaram o que eu falei, mas é diferente de seção fiduciária e lastro. Uma coisa é você ter me cedido fiduciariamente uma carteira que tinha vendido 70% e os outros 30% que você vender também vão estar na minha seção fiduciária. Outra coisa é lastro que eu só posso fazer lastro daquilo que já foi efetivamente vendido. Então, assim, isso é um problema que a gente teve que enfrentar aqui no discurso para o investidor e a gente criou até também um mecanismo aqui de fundo de recomposição de lastro. Ou seja, a operação precisa ser recomprada para você diminuir o tamanho do saldo devedor para se readequar novamente ao quanto você tem de lastro. E um business que tem um destrato alto por si só tem esse problema. também é um ponto que às vezes quando você está explicando você fala assim por que você vai precisar que eu recompre aqui se eu tenho sessão fiduciária se eu troquei o recebido está lá o dinheiro está vindo na conta. Sim, mas é o entendimento da CVM é como o CRI funciona. E aí, só complementando a parte do trancheamento também é um ponto positivo para vocês mas para o investidor é uma coisa difícil da gente vender também. assim, eu não posso colocar tranches mensais aqui que o cara fala pô, tudo bem, eu vou desalocar eu tenho um produto aqui que está me pagando X eu vou desalocar esse produto tirar da minha liquidez para colocar para rodar recurso mensal não fecha a conta na cabeça do gestor. E além disso, a gente como colocador de papel corre um risco de integralização. Eu não posso fechar uma emissão que eu tenho que colocar o dinheiro e eu correr o risco do investidor e de repente dá uma dor de barriga nele na hora da composição da tranche e o dinheiro não está lá. Então, uma coisa que a gente tem feito para colocar os papéis a gente tem encarado de duas maneiras. Investidores pessoa física a gente demanda todo o recurso a gente aloca ele num fundo DI dentro da XP e integraliza a parte do capital dele à medida das tranches. Investidores pessoa física a gente não corre risco de integralização. Se o cara quer entrar no papel ele tem que entender que ele vai receber o recurso da operação trancheado e o resto vai ficar em DI até que seja alocado. Com os investidores institucionais a gente tem assinado tem feito de duas maneiras a que a gente mais gosta é a assinatura do boletim de subscrição direto então ele já perante a CVM subscreve o papel a integralizar as séries isso é um commitment que é enforceable eu posso ir lá contra ele e falar assim, você assinou aqui você tem que me depositar ou a gente faz via um commitment letter que eles assinam com a XP. Para a gente funciona porque a maioria desses investidores captam com a gente então o fundo deles está lá plugado na minha plataforma então se o cara não me integraliza eu retenho o dinheiro do fundo dele e faço a operação acontecer é desse tipo que a gente tem mitigado o risco de integralização. É, só complementando a gente usa o boletim de subscrição então a gente pega o firme da operação toda no começo então eu já tenho o boletim já tenho o commitment e aí isso vai acontecendo durante o tempo. Tá, só para concluir bom, é muito financeiro também às vezes não fica muito claro mas em resumo as garantias são solicitadas até para mostrar o comprometimento do incorporador em relação a sua operação que a operação vai ser realmente vai ser vai ser feito o melhor esforço do incorporador para entregar e com isso a gente consegue traduzir no financeiro para que a gente consiga trazer o investidor para suportar vocês. colocaríamos dinheiro no projeto do vizinho se ele não me desse nenhuma garantia estou disposto a entrar no risco conheço o projeto sou do setor mas eu vou dar dinheiro para ele construir sem nenhuma garantia vou dar dinheiro para ele financiar a sala de venda sem nenhuma garantia o mercado financeiro reproduz o veio comum claro se tratando de carteiras institucionais onde não dá para entender às vezes o projeto a projeto nós temos que colocar aquilo padronizar o título. Estou tentando deixar de forma mais fácil. Então, é importante que seja um padrão comum. Até a gente falou isso aquela vez passada, o Secov fez uma cartilha fantástica no passado a respeito do Condotel, que eu achei uma das coisas mais incríveis que já foram escritas no segmento. A gente poderia fazer uma cartilha parecida com isso, também falamos daquela época, está sendo feita agora, para padronizar os certificados, para padronizar as formas de financiar o setor de vocês. Eu acho que esse é o caminho. A gente poderia até fazer uma cooperativa, todo mundo coloca um milhão aqui dentro e a gente vai financiar o projeto de terceiros. É assim que o mercado... O mercado gostaria de ver o patrocínio de uma instituição que entende do segmento para entrar junto. Lembre-se, o mercado financeiro investe de CRA a CRI. Investe de soja a timeshare. É muito dinâmico e muito grande. Não dá para entender especificamente de todos os títulos que o mercado se debruça. Os 500 milhões que a gente está vendo já é fruto do trabalho dos senhores. É muito dinheiro dentro desse segmento. Por ser, então, ainda, a parte do timeshare, é uma coisa desconhecida por todos. Até quase todo mundo quando fala timeshare tem o narizinho daquela franzida, mas já estamos conseguindo captar bastante dinheiro para o setor. Bacana. Vocês têm dados. Eu sei que cada projeto é um projeto... A gente ouviu aqui que tinham 13 projetos ou 14 que não tinham inadimplência. Mas vocês têm dados de destrato, médio por projeto, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Eu acho que, assim, nos projetos que a gente investiu, tem uma dinâmica interessante que também foi parte de discussão no nosso roadshow aqui para colocar os investidores, que é a dinâmica entre a comercializadora e a incorporadora, onde que está o destrato. Então, no projeto que a gente investiu, existe uma comercializadora que faz o trabalho de venda e ela é do mesmo grupo da incorporadora. E aí, a comercializadora, quando ela faz a venda, os primeiros três meses, que são a parcela de entrada paga no cartão de crédito, ficam só na comercializadora. E aí, o primeiro boleto, efetivamente, da parcela da SPE vai ser pago no quarto mês. Então, acaba funcionando quase como que um critério de elegibilidade aqui para a seleção de recebíveis que vai parar na SPE, que é fruto de lastro e sessão fiduciária do meu CRI. Então, a gente teve uma diferenciação bem grande do que era destrato aqui na comercializadora, que é o cara que, em 90 dias, destratou. Então, o cara que é totalmente impulso. Então, você meio que acaba limpando a carteira do puro impulso. E aí, você sobra com recebíveis de mais qualidade. A gente vê um destrato de 20% a 25% aqui na comercializadora. E no empreendimento que a gente estava olhando, operava os 7%, 8% o destrato aqui na SPE. Então, assim, é um número bom. A gente ficou bem confortável com a performance. A gente tem um empreendimento que tem um destrato grande de 30%, por exemplo, mas a operação foi feita para aguentar isso. E a gente tem empreendimentos com destratos que estão aí na casa de 5%, 10%. Então, a gente tem um range grande, mas isso é colocado na análise, na viabilidade. E também o que é comum a gente enxergar depois que a gente entra no projeto é se o destrato cair. Porque, como a gente garante que a obra vai ser entregue, a qualidade, a saúde da sua carteira melhora bastante. Então, o comprador vê segurança que aquele sonho que ele comprou vai se tornar realidade. Então, esse destrato aqui, na média do setor é 30%, de 20% a 25%, nos empreendimentos que a gente entrou já está abaixo de 20%. Eu, a Jan, que me corrija aqui, mas nós estamos falando entre 15% e 25%, eu acho que é um range. Porque varia de projeto a projeto, de produto a produto. Então, se é um produto mais consolidado, ele tem um destrato menor e assim por diante. Mas eu acho que esse seria o número correto, não é? Quando você tem uma base muito forte, por exemplo, no caso específico que você está comentando, foi feito em cima do direito real de uso e não de descritura. Então, o investidor, depois a gente vai falar um pouquinho disso, o investidor deu garantias reais do próprio resort. O que garante aí, se você está certo, é você valoriza, a sua carteira valoriza. Na visão do investidor, me coloca no lugar dele, é o modelo que eu preferiria. A gente tem colocado bastante garantia externa ao projeto. É claro, nesses projetos que o Vinícius está falando, são projetos muito, 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 muito grandes. Então, o projeto por si só é autossustentável. Quando a gente vai fazer uma operação de CRI para operações menores, normalmente já é uma operação andando, já tem um hotel, já tem um grupo econômico por trás, ele precisa de financiamento para desenvolver uma área ou outra. Então, aí a gente se usa do cartão de crédito, a gente se usa dos bens do grupo e outras, e aí do seguro, como eu disse até, do seguro do grupo econômico em cima da operação que é nova. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês e depois eu queria abrir para a gente bater um papo junto, vou até quebrar o protocolo aqui do aplicativo, porque eu gosto de ter essa troca que você colocou, acho que é mais legal, deve estar todo mundo aqui incomodado querendo perguntar alguma coisa. Já estou recebendo aqui algumas aqui. Mas é o seguinte, eu queria entender no olhar do investidor qual é a maior barreira de entrada nesse mercado. Eu queria que vocês passassem um pouco para a gente, acho que a Juliana já comentou junto com o Max um pouco na apresentação. Você diz a barreira de entrada para novos entrantes ou para o investidor? A barreira de entrada para o investidor aumentar a sua participação nesse negócio. Quais são as maiores dificuldades que o investidor encontra na hora de analisar o ativo? Eu acho que, antes de tudo, é histórico. A gente precisa de entrega. Tem muito empreendimento para ser entregue, as vendas são ótimas, a carteira performa bem, a gente colocou as operações, acho que agora é entregar. À medida que você... Não existe pitch de venda que vença a entrega. Então, assim, à medida que você tiver empreendimentos performados, entregues, enfim, crises liquidados, todas as PMTs pagas, você começou a construir histórico. O mercado financeiro adora histórico. Então, assim, para que você tiver empreendimentos efetivamente entregues, acho que esse é o primeiro milestone para mudar de verdade e colocar o setor de verdade dentre os setores com acesso ao mercado de capitais. E o outro, acho que é entender o modelo de negócios e olhar com uma ótica defracionados e não só como incorporação pura ou turismo puro. Entender que, sim, existe destrato, que a gestão da carteira é o que importa, é como você vira esse destrato, como é a sua dinâmica de preço, como é a sua dinâmica de vendas, se a empresa tem solidez para girar a carteira de verdade. Acho que, à medida que o investidor entender como é que funciona o modelo de negócio mesmo e acho que isso é um trabalho que a gente tem feito bem e eles estão começando a entender, por isso até as operações estão saindo, você deve ter cada vez mais recursos. Eu acho, de novo, nós estamos aqui comemorando um sucesso, a gente está crescendo. A despeito de uma situação, o Vinícius colocou muito bem, previsibilidade, histórico, que é aquilo que é necessário para qualquer tipo de ativo que o mercado financeiro receber. Não estamos falando de hotelaria. Mas nós não podemos esquecer que estamos passando por um momento de mercado atípico, ou não sei se atípico, mas atipicamente duradouro, eu diria. Então, faz três anos aí que o Brasil passa por uma situação, por uma crise muito grande, sempre uma situação nova que a gente tem que contemplar. Então, fazer um investimento de longo prazo, com carteiras de longo prazo, entra na matriz de investimento do investidor. Eu acho que essa é uma outra visão. Mas eu acho que a gente tem que comemorar que está indo, nós estamos andando. Bons projetos, poucos insucessos, existem, mas são poucos. Então, também poucos lançamentos. Diminuímos bastante os lançamentos no Brasil nos últimos três anos. Mas eu acho que, se a gente continuar esse trabalho, o trabalho que vocês estão fazendo, com esse manual, isso vai fazer com que cada dia fique mais fácil. A XP, eu acho que é um fenômeno de mercado, ela conseguiu pulverizar ou popularizar, uberizar o mercado financeiro. Ela realmente fez o acesso de todo mundo ficar muito fácil ao investimento, à plataforma de investimento. E é o caminho, porque nós não tínhamos isso antes. Nós tínhamos o Bradesco, com todo respeito aos grandes bancos, e eles estruturam e encarteram os seus papéis. Isso não vai ao mercado. Eu acho que o último grande lançamento que nós vimos foram as agências do Banco do Brasil, que aquilo foi super pulverizado entre a carteira, depois disso o mercado deu uma diminuída e eles participam de forma mais tímida. Então, eu acho que nós estamos evoluindo. É manter o bom trabalho, é criar um painel de informação do que está acontecendo. Quais são os índices comuns? O que é um índice de destrato comum? Quem são as certificadoras? Certificadoras para verificar que aquele trabalho está sendo feito de forma que o mercado vai aceitar. E volto ao ponto que nós colocamos. Você colocaria dinheiro no seu projeto? Eu sei que ele é teu. Eu sei que é bacana, mas você tem garantia suficiente para fazer isso? Não, não tenho. Então, ninguém vai fazer. bacana. A gente tem aqui mais 27 minutos. Eu queria começar o bate-papo aqui. Eu pedi um microfone, chega já. Vamos começar. Vamos lá. Daqui para lá. Pois não? Pode perguntar. É você mesmo. Tudo bom? É você mesmo. A gente tem no ano passado, eu defendo que tem dois negócios dentro do timeshare, da multi-propriedade. Um que é da hotelaria, fazendo novos negócios, expandindo, ampliando os seus próprios negócios. E o outro que está caminhando em passos pequenos para bons incorporadores imobiliários tradicionais. Então, assim, eu venho do mercado da incorporação, fui diretor da Cirela, e hoje eu moro em Florianópolis, e Florianópolis tem uma característica de plano diretor que viabilizou a incorporação tradicional em muitos terrenos. Mas, que a multi-propriedade se torna uma solução mágica para os terrenos que estão na mão dos incorporadores. Como é que vocês enxergam esse mercado do incorporador tradicional, que já é um formador de financiamento em banco, que já é um cara a escola trabalhava com garantias reais. Vocês que pensaram já em algum modelo específico para a incorporação tradicional, vai lançar não hotéis, mas residências, segundas residências, administradas por serviços hoteleros, mas no sistema de multi-propriedade. Principalmente direitos de uso, lá em Florianópolis, direitos de uso caiu como mágica na cabeça deles. Ah, vou construir, vou vender, vou ter uma administradora prestando serviço para que há 50 anos volto para o patrimônio ali. Então, eu queria entender se vocês já pensaram no modelo para dar suporte para as incorporadoras tradicionais, como stories, como ratings, como uma banca, esse tipo de coisa, ou ainda está merguloso para vocês? Bom, eu sou muito pragmático em relação a isso. Eu acho que o modelo de fracionados é totalmente diferente da incorporação normal e ele depende muito de toda a cadeia. fracionamento não é só ir lá fracionar e comercializar com VGV mais alto porque você fracionou. Eu já estou apoiado pela RCI, sou feito pela Marcia Gizek, já tem um papo, uma medioteleira por trás, ele não é... Eu entendo, é que assim, na minha visão, eu acho que o fracionamento ele nasce na incorporação em D0. Aquele empreendimento tem que ser incorporado para ser fracionado, ele tem que ter uma comercializadora especializada em fracionado, e depois tem que ter uma gestão do recebível para gerir efetivamente esse destrato. Eu acho que é esse entendimento que o investidor precisa ter de que toda a vertical está sendo cuidada. Se você tiver uma incorporadora que tomou conta de toda a vertical, que efetivamente está entregando, está aqui a vertical toda, eu tenho quem vai fazer comercialização, eu estou incorporando já endereçando a necessidade para ser um fracionado, não é aqui um Frankenstein que eu estou adaptando para vender fracionado. se ele mostrar que ele vai tomar conta de toda a vertical, acho que se enquadra como qualquer bom projeto e a gente pode dar acesso a mercado de capitais para esse projeto. Se você tem uma incorporadora por trás já com rede internacional, por exemplo, com mais solidez imobiliária, com mais solidez financeira, mais fácil ainda. Eu consigo trabalhar com garantias que o investidor já conhece, já conhece o empreendedor, já conhece o time de gestão, então, acho que assim, provavelmente deve ter sucesso. Mas, de novo, mostrando que vai fazer e tomar conta de toda a vertical. Arnaldo? Eu queria comentar um ponto da Juliana. Foi um projeto de fios onde você tem que optar pelo modelo de... onde você tem que optar pelo modelo de multipropriedade ou de direito de uso. E, na minha cabeça, quando você fez o comentário de que era melhor para a colocação à multipropriedade, eu fiquei, assim, com dúvidas. Porque, na situação em que você olhou um projeto, destino, a característica de construção, tudo, e você tem a modalidade de concessão de uso, onde o ativo está completamente alienado fiduciariamente, hipotecado, da forma que for, para o fundo, por que você acha que é melhor ter isso na multipropriedade, onde, a partir do momento que você começa a vender, você tem uma série de outros proprietários para estar discutindo a gestão daquele empreendimento, inclusive, no que der problema na questão da construção. Eu imagino que todos os outros riscos foram analisados, a concessão seria uma maneira de você ter um único interlocutor para tomar risco, para discutir o risco, para entrar no projeto e tomar controle do que em uma situação condominalizada. Eu queria entender melhor por que vocês acham multipropriedade melhor. Quando a gente emite uma operação, a gente está preocupado com o recebível dela. Então, quando eu desenho uma curva de PMT para o meu investidor, eu estou acompanhando exatamente a curva desse projeto. E eu sempre a coloco abaixo. Quando a gente está falando de multipropriedade, o que eu entendo? E é isso que a gente também entende quando a gente vai vender para o investidor, a segurança que ele tem na hora de colocar o dinheiro dele nisso. Ele está olhando para uma venda mais consistente, porque a pessoa, quando ela compra não consistente, não estou entrando no mérito da qualidade. quando ela compra o ativo, estou comprando um pedaço de alguma coisa que vou usufruir por muitos anos com a minha família. Eu sei que aquela carteira, por mais que tenha um destrato muito grande no começo, depois que ela pega uma maturidade, essa carteira vai me acompanhar por 10, 12 anos. Quando estou olhando um timeshare, primeiro que essa diluição de risco que a gente fala quando a gente entra em uma operação pulverizada, por que quando a gente vai tomar um rating em uma agência internacional, ela olha a pulverização da carteira? Se eu tenho mais de 100 créditos, isso é considerado uma pulverização relevante que dilui o meu risco e eu consigo um rating maior. Porque eu nem estou olhando crédito a crédito, eu estou olhando a questão da pulverização. Quando eu tenho papéis que eu tenho 20 devedores, 50 devedores, eu estou entrando no risco de crédito daquele cara. Então, se um cara quebrar, ele vai ser um grande problema para mim. Então, quando até a agência internacional vai dar rating para isso, ela se preocupa muito com isso. Voltando para o paralelo do CRA, quando a gente faz emissões de grandes empresas, Alabaer, Singenta, por exemplo, que eu tenho uma carteira pulverizada, mas eu tenho 20, 30 clientes nessa carteira, eu tenho que botar uma seguradora. E eu não tenho que botar uma seguradora nacional, eu coloco uma seguradora internacional, AAA, para conseguir colocar esse papel no mercado. E detalhe, esse papel, ele tem subordinada, ele tem uma mezanino da própria companhia, e aí eu tenho uma sênior. Então, você imagina como a gente olha isso, porque quando a gente está fazendo uma operação baseada no risco de crédito de 1, de 20, de 30, isso é muito complicado, porque isso pega nesse risco de crédito. Aí, só finalizando, quando eu tenho, como eu falei para o Irapuan, um timeshare, que é, depois de obra, concordo com você, a gente tem uma super garantia, apesar de que o investidor não quer executar a garantia, ele quer fluxo de recebível. Eu só faço um parêntese aí, Juliana, é o seguinte, olhando para esse negócio, vamos imaginar um condomínio, um prédio, onde você já deve ter passado por alguma reforma no prédio. Então, a fachada, vamos trocar a fachada depois de 5 anos, 10 anos, não sei, lá em Fortaleza, por exemplo, a Marizia é muito grande, ataca logo a fachada do prédio. E aí você começa numa reunião do condomínio, e aí um não quer, outro quer, um quer a fachada de uma cor, de outra, isso no fracionado são problemas que vão surgir. E eu acho que no timeshare, como o imóvel, a propriedade ainda é do incorporador, ele vai ter uma preocupação maior. E é uma revolvência essa venda, ele vai tendo estrada, ele vai continuar preservando a propriedade, isso é uma visão particular. A propriedade vai ser do fundo, você pode dar a propriedade para o fundo, e a curvilização é atingível, porque você vai ter 25 detentores de direito de uso da mesma forma que você vai ter 25 condominiais por unidade habitacional. É que eu vou muito na linha do que a Juliana falou, o investidor não quer executar a garantia, tudo bem, você pode ter uma super garantia, mas garantia não é o que vai fazer a decisão dele de investimento. A primeira coisa que ele olha é fluxo, ele quer saber se a PMT dele vai ser paga, e ele quer ter segurança de que ela vai ser paga. A multipropriedade, no entendimento do investidor, ela tem um apio de venda mais forte. você segura o recebível de uma maneira mais forte pelo fato de você estar efetivamente dando uma propriedade na mão do comprador. E aí você tem mais segurança no fluxo. E aí, só endereçando o seu ponto, eu acho que a cota cabeceira da multipropriedade é o que endereça esse ponto. Você deixar uma 26ª cota ou, sei lá, uma última cota não comercializada na mão da SP com direito de preferência para voto, como se fosse uma golden share para cada uma das unidades, então fica sempre na mão da SP essa cota cabeceira para definir o que vai acontecer no condomínio. Então, isso que deu uma segurança para a gente também do ponto de vista de decisões condominiais. O que eu quero só rapidinho frisar é que a gente vê uma maior facilidade de colocar, mas o time share é viável igual. A gente está agora olhando um projeto de time share. Quando eu olho, eu falo daquele volume, então quando a gente também coloca como barreira o histórico, a gente tem mais histórico de multipropriedade, de fractional. Mas a gente tem... Eu fiquei pensando que deter o controle do ativo é importante para o credor em vez de você ter que lidar com um condomínio de centenas de pessoas e o objetivo de pulverização do risco foi atingido da mesma forma, porque é uma incorporação por direito de uso, não é uma incorporação por venda de propriedade. Mas, no final das contas, eu entendo que ainda está se formando um mercado. Renato, passa o microfone atrás, por favor. Pois não. Está claro que a XP e a Forte Sec estão fazendo um belo trabalho de desconto de recebíveis. Tomara que isso cresça cada vez mais. Mas a pergunta é, para haver recebível, é preciso antes existir o buraco de caixa, alguém tem que financiar o buraco de caixa. Nessa fase, não tem recebível, praticamente. Aí eu pergunto, a curiosidade, a Abitai e a Actare, elas estariam focadas nesse segmento? Tá. Eu vou... Sim. A Actare, na verdade, nasceu pela oportunidade e necessidade que tive no segmento. Tem grandes projetos, com uma oportunidade super bacana de fluxo futuro, porém, tem uma barriga ali grande que é dolorosa aí para vocês. E ela nasceu exatamente para fazer essa ponte para a securitização, cobrindo essa exposição de caixa. Então, o foco é exatamente cobrir essas vendas que é cara, na multipropriedade, e também para cobrir a exposição de obra que dá segurança para o investidor. A Actare nasceu e foca no Greenfield. Além também de ter interesse no empreendimento performado com carteira, mas sim. Eu só faço um contraponto aqui. O investidor também, quando vai olhar o projeto na hora de fazer o CRI, ele quer ver skin in the game também. Então, assim, se eu mostro um projeto onde o incorporador não colocou nada de recurso, o investidor fica preocupado. Ele fala assim, eu vou alavancar... Nós estamos falando nisso. Sim, mas só estou te dizendo que na hora de fazer o CRI uma parte de investimento próprio do incorporador é importante também. Deixar muito mais sólido o discurso de venda de que teve investimento do incorporador também. Há três anos atrás, a Riviera lançou três, quatro fundos imobiliários de equity. Então, era efetivamente para comprar a tese, levantar tijolo. Esse tempo passou. Então, a gente agora não tem. Hoje, a gente vai ter que reconstruir o mercado de novo. Então, agora é desconto recebível. Agora é crer no seu fluxo de caixa, que já está super complicado. Mas daqui a pouco, o mercado retomando. Embora, só um contraponto, a gente está vivendo a taxa de juros mais baixa, teoricamente, da história e isso não está refletindo em nada. Então, alguma coisa não deve estar, nessa equação, não deve estar funcionando. Vou passar aqui para a próxima pergunta, meu amigo Lee. Bom dia a todos e parabéns. Depois eu queria escutar você a falar e eu queria que você completasse a Juliana. Eu queria dar antes uma filosofada aqui. Nós estamos em um evento da Aditi e eu acho que a gente tem que pensar com uma visão de muito longo prazo. Ou seja, nós estamos mexendo num setor que é o turismo brasileiro, que está sendo feito trabalho com legislação, o Secov participou disso lá atrás nos condotéis, nós tivemos entrada de CVM, enfim, sem entrar muito em detalhes. Eu acho que nós estamos olhando uma coisa que é muito mais importante do que a visão nossa como incorporador do curto prazo. Todo mundo tem as suas dores e tem que resolver elas. A minha empresa vem da área de segunda residência no litoral de São Paulo desde 1962. Então, eu vivi o mercado de segunda residência muito jovem, vendo, e estou atuando nele há bastante tempo. E a gente também está num negócio de hotelaria. E o que nós estamos falando aqui é de um mundo ideal, ou seja, a gente proporcionar acesso a turismo de qualidade para o Brasil como um todo. Então, acho que isso faz todo sentido no mundo. Então, acho que é muito importante vocês que tiveram a coragem de entrar nesse negócio, e esse negócio é maravilhoso, acho que é só a gente olhar isso no mundo. Eu tive a oportunidade de vir de uma viagem em Las Vegas com o Felipe que estava presente, a RCI, ou seja, a hora que você vê a questão do mundo da propriedade compartilhada, foi falado isso nas palestras de ontem, ele é muito grande e ele veio para ficar desde que a gente faça a coisa do jeito certo, porque o grande problema é resolver o meu problema, vendi um monte de gente e vou embora e um abraço deixa para o síndico tomar conta por procuração ou não, sei lá. Mas eu queria voltar na questão da diferença entre o timeshare e a questão do threshold. Para mim, isso não está muito bem explorado nesse momento. a gente entende que o timeshare é uma operação já mais antiga, nós já tivemos as pilantragens do passado do timeshare, todo mundo lembra, lá de trás e tudo, o cara não entregava, não tinha como reservar e tal. E hoje você percebe os empreendimentos mais bem consolidados de turismo, esse que nós estamos, por exemplo, o Enotel, mas outros que todos conhecem, são operações de timeshare muito consistentes. atendem um público médio, médio-alto, mas é um negócio consistente. E a multipropriedade é uma coisa claramente explorada aqui que tem que ter no dia seguinte uma operação muito eficiente, porque a pessoa deixa de ser atrativa. Como é que vocês enxergam essa questão no longo prazo? Ou seja, fazer o empreendimento atrativo ao longo do tempo, porque, sem dúvida, a carteira vai durar 10, 12 anos, mas a propriedade vai ficar 20, 30 anos. Então, acho que um pouco o que eu queria entender melhor do ponto de vista de vocês, do financeiro, como é que vocês enxergam a sustentabilidade da operação turismo, hoteleiro, barra, operação, propriamente dita? O que nós temos nos preocupando bastante quando analisamos os projetos é o que o incorporador está planejando, pensando em atender o tempo do comprador da cota daquela semana. É muito importante você entreter o comprador por um período de duas, três ou quatro semanas que ele comprou. Então, quando a gente estuda o projeto, a gente tenta entender ou tenta trabalhar em conjunto o que você está planejando, o que você vai fazer, qual a sua ação para entreter aquela família ou muita, ou geração de famílias para aquele período que ela vai ficar. Então, a gente tem uma preocupação também de como vai ser a área de lazer, a diversão daquela família naquele período que está, não só ficar dentro de um quarto de apartamento, mas tudo o que tem ao redor para entretê-la. O que eu queria complementar é que a gente tem feito uma gestão extremamente ativa. até a gente tem ouvido um feedback muito legal do mercado. Então, eu já tenho grandes casas que me ligam porque entraram no secundário nos nossos papéis e estão muito contentes com a gestão. Então, hoje a gente tem uma equipe de gestão muito parruda que acompanha semanalmente esses projetos. Então, esse é o o Pio de Vendas. Então, a gente vai estar junto com o empreendedor durante todo esse processo. Então, por conta dessa gestão ativa muito forte, qualquer dor de barriga a gente consegue perceber ela com bastante antecedência. E aí que eu te conto que a gente não teve até hoje nenhum problema com as nossas emissões, nenhum atraso de nenhum dia de PMT por conta dessa gestão. Então, quando eu comentei no começo que a gente está super disponível para ajudá-los na questão de marketing, de sala de vendas, como trabalhar a quatro mãos para gerir o negócio e para trazer bons negócios e bons resultados? É mais nesse sentido. Eu acho que, complementando, muito bom o ponto que você trouxe do fato do mercado lá fora ser super consolidado. já é só uma coisa que a gente olhou com profundidade antes de investir no setor também. Pois existe lá fora, existe nos Estados Unidos, existe na Europa, há muitos anos tem empresas de capital abertos, tem acesso ao relatório de todas as empresas, Windham, Interval, todos os que você quiser, que tem, enfim, tem analista de research fazendo cobertura lá fora. Então, sim, é um mercado já consolidado e não tem por que aqui também não ser. Acho que esse é um ponto muito importante. número dois, ainda explorando o ponto do timeshare que você estava falando, a diferença do timeshare para a multipropriedade. Ele é muito menos teórico, científico, é muito mais de um entendimento de como o comprador enxerga aquele produto que ele está comprando. E na visão do mercado financeiro, a multipropriedade, por estar vendendo propriedade, no Brasil principalmente, que é um povo patrimonialista, o brasileiro adora patrimônio, ele tem um apio de vendas mais forte. É só, é puro e simplesmente isso. E aí, assim, você tem uma segurança de fluxo melhor. E aí, assim, como que a gente vê o apio da multipropriedade por ser um empreendimento só? Acho que era isso que você tinha na cabeça. Estou dando timeshare para o cara que tem vários, multipropriedade é um empreendimento só. Aí, são os produtos aliados à multipropriedade. Você tem uma gestora depois, uma empresa que faz a gestão dessa cota que vai oferecer outros empreendimentos, por exemplo, o intercâmbio de cotas, é uma empresa que vai oferecer clube de benefícios por você ser um proprietário da cota. São coisas que a gente olha também que acho que podem agregar valor ao produto. O senhor vai se chamar? Pode. Para a Riviera, que não tem a estrutura da XP para contratar um grupo muito grande de profissionais, o que a gente tem feito é utilizando mão de obra de vocês. Então, Jam, TC Brasil, e para a nossa aproximação no mercado, a gente tem feito um approach top-down mesmo. Então, quem são os maiores players do mercado, 50 anos de histórico, destaque regional, e, fundamentalmente, a gente tem tentado não desenvolver novos destinos turísticos. Então, eu sei que tem um play imobiliário, mas você transformar um lugar num destino turístico, turístico, demora muito tempo. Isso custa muito dinheiro. A gente teve alguns grandes insucessos no Brasil na área de fundos, que atrapalhou a gente, inclusive. Agora estão resgatando ele, mas ficou muito tempo lembrando a gente que era um mau negócio, porque demoraram. Era um grande projeto hoteleiro, de hotelaria e de turismo, mas num destino ainda não conhecido. E só mais uma parte a respeito do internacional. A semana retrasada, a Riviera agora, através de alguns investidores, está indo para Portugal. Então, a gente agora virou uma moda lá em São Paulo, todo mundo quer investir em Portugal. E nós compramos alguns empreendimentos, que vão virar, inclusive, timeshare lá também, pela falta de leitos em Lisboa. E nós fomos a um banco, um banco pequeno, um regional lá. Levamos o material, abrimos a conta, a gente só queria abrir a conta do cliente. Aí abrimos a conta do cliente, colocamos a garantia imobiliária, tudo. Quando voltou, ele falou, não, já estamos liberando 18 milhões de euros para vocês. Eu falei, não, mas ninguém quer dinheiro, o dinheiro está na conta. Ele falou, não, mas aqui é o seguinte, ninguém compra a vista. Então, nós estávamos financiando 18 milhões de reais, ou seja, entrou como garantia apenas o terreno, eles valorizaram o business plan a 3% ao ano, 20 anos, sem pedir. Então, a dinâmica de investimento, a dinâmica de garantia, ela é outra. A gente está aqui tentando, o Brasil não é para amador, definitivamente. Então, o que nós estamos tentando é usar o mercado financeiro para tentar fazer a mesma coisa que eles fazem lá. Aí, cabe criatividade e força do braço dos todos. Eu acho, só complementar o que o Carlos perguntou, porque ele também vai entrar no mercado de timeshare, acho que traduzindo o que você está querendo dizer é é possível sim securitizar o timeshare, mas ele faz sentido para o cara que já tem um hotel, que quer pegar recurso para reinvestir no negócio, para fazer com que o negócio continue atrativo. Eu acho que é essa tradução que a gente tem que fazer. Quando a gente vai securitizar uma carteira de recebidos para aquilo que já é multipropriedade, aí nós estamos falando de incorporação, estamos falando talvez desenvolver destino ou consolidar destino. Então, até para a gente separar, é possível? Sim, porque a gente já fez. A gente fez para comprar brinquedo, a gente fez para aumentar quantidade de apartamentos. Diversão, brinquedo não. Diversão, que são atrativos dentro do parque aquático. Então, só traduzindo o que você está querendo dizer para o... como a gente traduz muito, é muito XP, muito PPT, muito parará, então a gente traduz isso para o cliente. Então, é possível sim fazer isso. Bacana, tem uma perguntinha aqui? A minha pergunta é a seguinte, eu tenho contatado muitos clientes que me disseram que é preciso de dinheiro, preciso de um investidor. Então, eles imaginam um investidor, um senhor que tem uma cabeça, duas mãos, duas pernas, e que vai com uma mala cheia de dinheiro. A última mala que eu vi cheia de dinheiro foi saída de uma pizzaria de São Paulo. Não tem essa figura do investidor. Então, eu queria ouvir de vocês como... qual é o perfil desse investidor? Pessoa jurídica, fundo, etc. Eu, mais ou menos, conheci recentemente muitas coisas, até por negociações com o Marcos, etc. Mas, essa é apenas uma pergunta. A segunda, pergunta, e essa acho que é uma pergunta bomba, qual é o custo de toda essa festa? Porque, quando a gente soma, vocês dizem, eu tenho dinheiro, eu tenho investidor, está ótimo, e aí começamos a somar os custos, custinhos e custões que existem, e a operação se torna inviável, mesmo com a margem de lucro que a multitudinidade e o time share me deixam. Que bom caso. Juliana, você apresentou aí um número que chegava até 22% ao ano de custo de remuneração chamada juros. Se eu multiplico isso por 4 anos uma meia, já estou em 88%. me corrija se eu estou errado. 88% é muito alto. Não é uma contratação. Eu estou me transformando em escravo do crédito ou do dinheiro que vocês arrumam, por mais bem estruturado que eu esteja. Eu estou errado? Essa é a pergunta. Vamos lá, vou responder as suas duas perguntas com uma resposta só. Eu acho que assim, primeiro, quem são os investidores? Eu acho que a dinâmica de mercado de capitais apresenta várias audiências. Aqui nos Fracionados a gente ainda está falando de investidores puramente institucionais e algumas pessoas físicas, high net worth, que são investidores que têm investidores profissionais, mas investem em dinheiro da pessoa física. Os institucionais quem são? São outros fundos de investimento. lá na nossa base institucional a gente tem médias, assets, single family offices, então family offices de famílias muito vivas que investem recursos, tem um time próprio de investimento, fundos que têm um time completo de investimento para analisar. Então é um cara que eu vou sentar lá com ele no escritório dele e vou discutir a operação lá no detalhe da vírgula, vou abrir o modelo financeiro que eu fiz com ele, ele vai desafiar a minha conta, eu vou falar para ele porque eu estou certo, a gente vai discutir e eu vou tentar convencer ele a botar dinheiro. Eu sou investidor institucional. que vem via CVM476 que é uma distribuição limitada que a gente faz, acesso a 75 investidores pode alocar 50 slots só. Esse cara, ele tem um entendimento mais profundo, ele tem um gasto mensal com um time de investimento que ele procura retornos mais altos. Esse cara não quer comprar crada raiz em 98% do CDI, porque para comprar crada raiz em 98% do CDI ele não precisa pagar um time inteiro de investimento para procurar oportunidades. O que acontece com o fracionado? você não tem como chegar no mercado e fazer uma captação a 98% do CDI igual a raiz em faz, sendo que você não tem história que nunca foi feita. Ninguém, não vai ser colocado papel. Eu chegar para você e falar assim, vamos colocar um papel a 100% do CDI de fracionado, a gente vai assinar um mandato, eu vou tentar colocar o papel e ele não vai sair. Eu vou te vender um sonho que não existe. Então, assim, as taxas refletem, de novo, não é ninguém querendo explorar ninguém, reflete a realidade. O mercado financeiro ele sempre reflete a realidade. Não é alguém que está querendo enganar alguém, é a precificação de risco. Por ser uma modalidade de negócios nova, principalmente no Brasil, para você ter tido um histórico ruim de coisas que aconteceram no passado, o investidor ele demanda retornos mais altos e por isso ele está correndo mais risco. Então, assim, e aí, de novo, a conta que tem que ser feita se a operação para de pé ou não é colocar dentro do estúdio de viabilidade se aquele financiamento vai melhorar a sua tira ou não. O que a gente faz sempre com os investidores é assim, pô, estou te dando uma operação, está caro ou não está caro, eu não sei, é uma operação, um dinheiro que não existe. Não existe caro ou barato para um dinheiro que não existe, existe o preço daquele dinheiro que você encontrou. E se aquele dinheiro está maximizando o seu retorno, então, eu acho que faz sentido tomar aquele dinheiro. Agora, se os 88%, por exemplo, que foi a conta que você fez não faz sentido no seu projeto, é melhor estender, fazer com a própria carteira, demorar mais tempo para entregar a obra, concordo com você. Mas é sempre números não mentem, é uma conta de retorno. E aí, claro, à medida que, de novo, a construção do track record for feita, você consegue acessar investidores que topam retornos mais baixos porque eles já enxergam menos risco, que é, por exemplo, o investidor pessoa física da nossa base. Daqui uns dois, três anos, se o fracionado, pô, entregou, está indo super bem, vamos fazer uma 400 para distribuir na base pessoa física um custo muito mais baixo? É o nosso sonho. O que pode diminuir o custo disso é exatamente o histórico que vocês, incorporadores, vão fazer daqui para frente. Então, esse histórico, ele é muito importante para diminuir o risco, evidentemente, o custo desse capital. Exato, foi o que você colocou. Se faz sentido para o meu negócio, se vai aumentar a tira do meu negócio. Às vezes, eu consigo fazer um projeto, de repente, me alavancando desse jeito e eu consigo fazer dois, três projetos. Então, foi o que eu falei no começo, tem que ser bom para o tomador e tem que ser bom para o investidor, porque, se for bom só para o investidor, na verdade, vai ser ruim para ele lá na frente, porque ele vai ter um problema. E aí, só pontuando o que o André falou, como é importante um comprar o projeto do outro, se um projeto desse der faltar no mercado, ele aumenta o custo para todo mundo. Todo mundo vai olhar para aquele e dizer opa, esse negócio está problema. Então, é muito importante essa troca. Acho que a Adit faz um papel extremamente importante. não conheço outro evento que consolide o setor. Acho que a gente deve isso à Adit. Até a própria participação de vocês aqui financiando se deu em função da Adit. Então, nós vamos precisar encerrar o nosso painel. Eu queria pedir licença para mostrar um videozinho de dois minutos. São dois minutos mesmo. Vamos lá. Mostrando um pouquinho do que é a securitização. É um videozinho... É um videozinho bem didático, mas acho que vale a pena mostrar para quem está entrando. ele é geral, ele não vai falar de multipropriedade, de timeshare especificamente, mas ele vai falar de securitização. E sobre o custo, costumamos dizer que dinheiro caro é aquele que a gente não tem. Entendeu? Então, o caro é aquele dinheiro. Então, se você quer fazer um projeto, ninguém está... De novo, ninguém está forçando ninguém a tomar nada. Nós não somos... Isso não é instituição de caridade. Mas, se você tem um projeto e você precisa alavancar, ainda existe, porque depois que acabou o plano executivo, o financiamento da obra, isso aí parou. Não tinha outra alternativa a não ser buscar funding alternativo. É caro? É o que o mercado encara como sendo a taxa de retorno factível para aquele risco. E caro é o projeto ficar parado, não tem negócio. É isso, é caro. Aumenta só um pouquinho. Aumenta só um pouquinho. O risco de sua conclusão, a análise de crédito do mercado é mais variável para o seu sucesso. Imagina uma empresa que tem um dinheiro pequeno e resolveu fazer um lotimento. Pelo que teve as licenças, chamou o engenheiro e fez o projeto. A gente não falou muito, né? Já que iniciou as vendas. Só que essa empresa está diante de um problema. Com o que dinheiro vai construir o mundo inteiro no Brasil, os planos armados e produtos de prateleira. Muitas vezes não atendem os projetos em suas diversas etapas, particularidades ou realidades. O trechador em fase de construção, por exemplo, muitas vezes tem que recorrer a fundas e caras linhas de crédito que não estão casadas com seu fluxo de caixa. Veja esse exemplo. É maior que o valor recebido pelo empreendimento. O empreendedor é obrigado a mobilizar recursos de algum outro lugar para pagar o banco. Já no caso das operações feitas pela FOTSEC, as parcelas do fluxo do CRI ficam sempre abaixo da linha do fluxo do empreendimento, o que significa que a operação se autopaga. Eis o grande diferencial. Essa diferença entre as linhas é uma sobra para o empreendedor e uma garantia extra para o investidor. A securitização nasceu como alternativa a essas linhas mais tradicionais por atender as necessidades específicas de cada financiado, os fluxos de seu projeto e por que busca fonte de recursos não bancários, já que os recebidos são transformados em títulos destinados a investidores. E o que são esses títulos? A securitizadora empacota a carteira de recebíveis do projeto financiado nos chamados Certificados de Recebíveis Imobiliários ou do Agronegócio, CRI ou CRA. Esses papéis são vendidos no mercado de capitais como títulos de renda fixa para pessoas físicas e fundos de investimento. O recurso arrecadado com os investidores é utilizado para financiar o projeto e em troca os investidores passarão a receber parte dos pagamentos do projeto financiado. E quem faz essa ponte entre o empreendedor em busca de recursos que lhe atendam e o investidor em busca de bons investimentos? A Forte Sec. É bom para o investidor que recebe juros mensais sobre o investimento feito e é bom para o empreendedor que recebe dinheiro à vista e consegue viabilizar seu projeto, até mesmo as obras. É por isso que você deve contar com a Forte Sec, que em pouco mais de três anos de mercado já emitiu mais de um milhão de reais em títulos que ajudaram a financiar projetos por todas as regiões do Brasil. Isso porque, mais do que conduzir todas as etapas de montagem da operação, a Forte Sec conecta empreendedores e investidores e se preocupa em entender as reais necessidades dos projetos financiados. Forte Sec. Parceiro certo na captação de recursos. Bom, pessoal, vamos encerrar que já passamos do tempo. Queria agradecer a presença de todos vocês e dividir esse painel. Agradecemos a presença de todos, todos os participantes do painel. Agradecemos a presença de todos vocês e a presença de todos vocês e a presença de todos vocês. a presença de todos vocês e aí